Abertura Como estamos por aqui? Tudo em paz nesse lado da muralha. Alguma atualização? Tudo na mesma. Nenhuma aproximação de quem quer que seja. E o que você acha? Vamos começar. Agora é com vocês. Joab. Vai na frente para mostrar o caminho. Abisais, Alec. Vão e deem cobertura para o Benai e para o Joab. Sim. Eliabe. Chama o Urias e os outros e me encontrem lá no pé do monte. E avisa ao Elian que ele já pode se preparar para o que deve fazer. Agora mesmo, vai. Abertura Não fiquem aí parados. Vigiem toda a extensão da muralha. Vigiem tudo! Eu quero atenção em todos os pontos. O que é isso? Atira naquela direção ali. Vamos lá! Seja o que for, apareça! Prepara outra flecha. Fiera, guarda a flecha. É só um animal. Não tem nada lá fora. Voltem a patrulhar toda a extensão da muralha. Acabamos de encontrar a raposa no caminho. Eu não sabia que ela saíria ao outro tão cedo. Vamos lá. Essa foi para o povo. É, meu amigo. Não vai ser fácil tomar a cidade das mãos dos diabos e eu não. Vamos lá. 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 Fui. Fui. Fui! Fui! Fui. Fui. Ah! 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 Ah!